Oi, meus amores, agora a correção de matemática, né? Não se esqueçam que é nessa postila aqui, ó, tá? E exercícios complementares, tá bom? De matemática. Unidade 6, na página 105. A multiplicação no comércio brasileiro. Primeiro, ligue as multiplicações que resultam no mesmo produto, ou seja, que dão o mesmo resultado. A primeira ficou aqui embaixo, a segunda ficou aqui em cima e a terceira aqui, né? 32 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 32, né? É 123 vezes 5, mesma coisa de 5 vezes 123. E 350 vezes 4, mesma coisa de 4 vezes 350, ok? Agora, responda. Você precisou calcular o produto dessas multiplicações? Explique. Não, né? Percebe-se que podem usar a propriedade comutativa da multiplicação para identificar as multiplicações que resultam no mesmo produto. Em um auditório, há 8 fileiras com 11 cadeiras em cada uma. Em cada cadeira foram colocados 2 panfletos. Quantos panfletos foram colocados ao todo nesse auditório? Então, ficou 8 vezes 11 vezes 2, que é igual a 88, né? Vezes 2, que é igual a 176. Então, foram colocados 176 panfletos. Escreva duas maneiras de calcular a quantidade total de panfletos, usando a propriedade associativa da multiplicação. As possíveis são 8 vezes 11 vezes 2, ou 8 vezes 11 vezes 2, ou 8 vezes 2 vezes 11, tá? O que separa é o parênteses, tá bom? Tá entre parênteses. Carolina realizará uma festa para comemorar o seu aniversário. Para calcular a quantidade de salgadinhos que serão servidos por mesa, ela fez as seguintes anotações. Em cada mesa serão servidos 5 tipos de salgadinhos. Cada convidado come, em média, 2 salgadinhos de cada tipo. Os convidados sentarão em mesas com 8 lugares. Quantos salgadinhos Carolina deverá servir por mesa? Olha só a continha. D resultou em 80. Então, ela deve servir 80 salgadinhos por mesa. Bom, olha só. Carolina deverá servir 80 salgadinhos por mesa. Letra B. Utilize a propriedade associativa da multiplicação. E escreva outra forma de fazer esse cálculo, diferente da que você fez. Olha só as respostas. Você pode escrever 5 vezes 2 entre parênteses, vezes 8, ou 5 vezes 2 vezes 8 em parênteses, ou 5 vezes 8 entre parênteses, vezes 2. Dependendo da operação que você utilizou aqui no primeiro. Tá bom? Marília e sua família vão fazer uma viagem para a praia e compraram alguns alimentos e bebidas para levar. Eles compraram 3 engradados com 6 garrafas de água para cada pessoa. Sabendo que na família de Marília há 2 crianças e 2 adultos. Responda. Quantas garrafas de água foram levadas para a praia? Olha aqui. 2 crianças e 2 adultos, 4 pessoas, né? 3 vezes 6 entre parênteses, vezes 4. Igual a de 8 vezes 4, que dá 72 garrafas. Foram levadas 72 garrafas de água. Agora veja como Marília calculou a quantidade de garrafas de água que vai levar para a praia. 3 vezes 4 entre parênteses, vezes 6. Se Marília efetou as multiplicações corretamente, ela descobriu a quantidade de garrafas d'água. Explique. Espera-se que o aluno identifique que a operação usada por Marília é equivalente a 3 vezes 6, entre parênteses, vezes 4, pela propriedade associativa da multiplicação. Continuando. Paulo utiliza 32 litros de água toda vez que rega o jardim do sítio onde mora. Sabendo que ele rega o jardim 3 vezes por semana, quantos litros de água gastará em um mês com 4 semanas? Olha só. 32 vezes 3 entre parênteses, vezes 4, que é igual a 96 vezes 4, que dá 384 litros. Então, em um mês com 4 semanas, Paulo gastará 384 litros de água. Agora, assinale com o x as operações que também resultam na quantidade de litros de água que Paulo irá gastar. Temos essa daqui, 32 vezes, entre parênteses, 3 vezes 4. E essa daqui, 32 vezes 4 entre parênteses, vezes 3. Tá bom? Então, essas duas. Diana estava fazendo a tarefa de matemática e fez o seguinte, o cálculo. 6 vezes 7 entre parênteses, vezes 3, que é igual a 42, vezes 3, que é igual a 126. Escreva outros dois modos de efetuar essas mesmas multiplicações, usando a propriedade associativa da multiplicação. Primeiro modo. 6 vezes, né? Aí, entre parênteses, 7 vezes 3, é igual a 6 vezes 21, que é igual a 126. E o segundo modo é 6 vezes 3 entre parênteses, vezes 7, que é igual a 18 vezes 7, que vai dar 126. Tá? A empresa Festa Feliz recebe muitas encomendas de bolo, cupcakes, doces, salgados e tortas para as festas de aniversário. Nesta semana, ela recebeu a encomenda de 4 caixas de cupcakes, com a seguinte quantidade em cada uma delas. 5. 5, que era a quantidade. Qual a quantidade total de cupcakes que a empresa Festa Feliz irá fazer? 4 vezes 5, 20. A empresa Festa Feliz fará 20 cupcakes. É possível responder ao item A fazendo o seguinte cálculo, 5 vezes 4? Sim. Por quê? Por causa da propriedade comutativa da multiplicação. Cada cupcake vendido por 3 reais. O valor da caixa corresponde ao valor dos cupcakes que ela tem. Assinale com X as operações que podemos fazer para descobrir o valor total da encomenda. 4 vezes 3, 4 vezes 5, vezes 3, ou 4 vezes 5, vezes 3? Essas duas aqui, né? 4 vezes 5, 20. E daí 20 vezes 3, dá 60. E 4 vezes, né? 5 vezes 3, 15. 4 vezes 15, 60. Tá bom? Então, o valor que vai dar vai ser 60. Tá bom? 60 reais. A caixa. Maurício comprou uma cadeira e parcelou a sua compra em 12 vezes. 23 reais. Continue o cálculo a seguir para descobrir o valor da compra. Olha só. 12 vezes 23. Entre parênteses, 10 mais 2, vezes 23. 10 vezes 23, mais 2, mais 2, 2 vezes 23. Deu 230 mais 46, né? Então, 10 vezes 23, 230. 2 vezes 23, 46. Que dá um total de 276. Qual o nome da propriedade da multiplicação usada nesse cálculo? Propriedade distributiva. O sobrinho de Paulo perguntou a ele qual era a sua idade. Paulo respondeu da seguinte maneira. Subtraia 13 de 45 e multiplica o resultado por 2. O valor que você irá obter corresponde à minha idade. Para calcular a idade do dia, o sobrinho de Paulo fez o seguinte cálculo. 45 menos 13 vezes 2, que é igual a 45 menos 26, que é igual a 19. Está errado. Porém, o resultado obtido não é a idade de Paulo. Explique qual o equívoco cometido pelo sobrinho de Paulo. O sobrinho de Paulo não aplicou a propriedade distributiva da multiplicação. E multiplicou apenas o número 13 por 2. Porém, o correto seria multiplicar o número 45 por 2 também, obtendo 45 menos 13, vezes 2. Aí ia ficar 45 vezes 2, menos 13, vezes 2, que é igual a 90 menos 26. E daria o resultado de 64. Certo, meus amores? Encerramos aqui, então, nossas atividades de matemática desta semana. Daqui a pouquinho, vídeo de artes, ok? Beijo, meus amores, e até depois.